Quem olha hoje o músico Israel Silva, sequer pode imaginar que há dois anos ele chegou a pesar 121 quilos. As fotos do passado são de um homem que não praticava atividade física, descuidava da alimentação e não estava feliz com o corpo. Isso aconteceu há uns dois anos atrás, depois de uma cirurgia que eu fiz no joelho e eu tive que parar de jogar bola, porque eu jogava bola frequentemente. E infelizmente eu tive que parar algumas atividades físicas que eu fazia e devido a essa parada eu engordei 21 quilos. Até que veio o primeiro passo. A preocupação com a saúde levou o músico a mudar os hábitos de vida. Ele decidiu entrar num regime, procurou a orientação nutricional e até começou a praticar atividade física. O resultado é a gordura indo embora e a felicidade chegando. Quando eu perdi os 10 primeiros quilos em dois meses, aí eu acabei me esforçando mais e foi aí que começou mesmo o foco da dieta, da reeducação. Israel já está com a vida adaptada, mas começar é um passo difícil para todo mundo. A jornalista Fernanda Sales vive esse dilema. Eu sempre tive problema com sobrepeso desde a adolescência, eu sempre tive problema inclusive de autoestima por causa de peso. Mas pela primeira vez eu fiz um check-up geral e vi que o problema não era simplesmente o peso, era as minhas taxas. Então quando eu estava fazendo dieta para perder peso não estava funcionando, porque eu me frustrava porque não perdia peso. Mas agora eu estou fazendo com o foco em mudar um pouquinho meus hábitos para ver se mudam pelo menos esses índices, entendeu? E emagrecer, eu espero que seja uma consequência. Mas na parte nutricional, Fernanda já está encaminhada. Faz 15 dias que mudou a rotina alimentar. Eu estou tomando a dieta como um tratamento de saúde, que eu não posso de forma alguma fugir dele, porque tem uma coisa maior, um bem maior que está como objetivo. A nutricionista explica que cada paciente precisa de um plano alimentar específico, mas que qualquer pessoa pode mudar a partir de agora a sua alimentação. Para estar na qualidade de vida, o primeiro passo que tem que ter é um foco. Se o foco é perder peso, então vamos fazer o seguinte, procurar alimentos com baixo teor calórico. E a partir de então, um alimento também com qualidade, essa mudança e a disciplina tem que iniciar na hora da compra. A falta de motivação pode ser a desculpa de muita gente para não praticar atividade física. Manfred Alencar, que é preparador físico, personal trainer, professor de educação física, né? Sabe motivar alguém a ir para a academia para praticar essa atividade física, Manfredi? É difícil ou não? Não, não. Não é difícil, não. O primeiro passo é você buscar uma atividade que você sinta o prazer de fazer, que você goste de realizar. Então, se eu quero buscar uma atividade física, se eu estou sedentário e quero buscar uma atividade física, quero sair do sedentarismo para até, por causa de Fernanda, que ela já está matriculada na academia, então ela tem que buscar uma atividade lá dentro da academia que ela goste de fazer.